Mas qual que é a sua leitura desse momento? O que você acha? Olha, eu acho que é o seguinte, eu acho que as pessoas nunca cozinharam tanto, se aventuraram na cozinha, descobriram a cozinha, eu acho que valorizaram o nosso trabalho como cozinheiro, que assim, eu mesma que fiquei naquele momento mais punk do isolamento, eu, cara, eu dei um valor pra quem cozinha em casa, como assim, eu nunca poderia, porque era assim, você acorda fazendo café da manhã, já pensando no que vai fazer pro almoço, no almoço você já tá pensando que tem que fazer o bolo, porque daqui a pouco vão pedir o bolo, e no bolo você tem que fazer o jantar, então não stop. Em três meses você tá fazendo isso já pra semana, no domingo. Ah, é uma loucura, então assim, o valor de quem faz isso pra... Acho que nunca as pessoas deram tanto valor pra essas pessoas que cozinham para famílias, seja ela da família ou seja ela uma pessoa de fora que vai... Seja mãe, seja avó, seja a Conceição. Exatamente, então assim, quem... Isso foi muito bom. Outra coisa, eu acho que assim, pra gente, pra nossa classe, quem passou a cozinhar em casa viu como é caro. É verdade. Como é caro fazer comida. Não é barato, não. Então assim, às vezes eles olhavam, eu lembro muito a gente falando assim, pô, mas uma peça de carne custando tanto, você é que cobra quase o preço da peça. Aí a gente falou, você dá pra entender o que que leva? Tem a pasta, tem o forminho, tem a luz, tem o trabalho do garçom, tem o que você não deu o gorjeta, tem o que... É tanta coisa que leva ali, que às vezes eu tinha vontade de escrever no quadro negro do Caim, e falava assim, olha aqui, só de imposto, só de isso, dá vontade de você fazer isso. E aí eu criei o segundo andar pra dar aula, pras pessoas valorizarem, pararem de falar, ah, é caro, é não sei o quê. Falei assim, ó, vamos lá, vamos aprender. Vem comigo, vem aprender, vem aprender. Então assim, isso eu acho que foi muito bacana da pandemia, das pessoas realmente valorizarem o trabalho do cozinheiro, verem a importância. Eu acho que assim, música, a cultura em geral, não só a cultura gastronômica, mas em geral, a gente precisa disso pra sobreviver. Pra sobreviver, no nosso caso, até como combustível, mas pra alma também, porque você comer uma comida que te remete a alguma coisa boa, que te leva ao... Lembra alguém bacana, esse poder só a comida tem. Porque a cultura que você come, esse dom é nosso, da gente fazer isso. Então eu acho que teve todo esse lado que foi muito bom. A outra coisa que eu acho que também foi bom, foi da gente ver que assim, a comida não precisa ser tão mirabolante, e tão lucicrase, como a gente chegou em alguns momentos. Escurrubada, esferificada. É, nada contra. Eu acho que isso tudo foram momentos e tal. Mas o que fica mesmo é a comida de verdade. Perfeito. O que fica mesmo é a comida de verdade. Vocês aí, a gente estava conversando antes, cara, um bom hambúrguer, bem feito, que você vai comer aquela coisa gostosa, não as coisas que a gente vê por aí, de verdade. Cara, e você ter isso, dividir uma mesa, com família, amigos, isso daí, gente, o valor que a gente está dando para isso agora, é absurdo. É, do convívio, né, de tocar na pessoa. Mas peraí, como é que toca na pessoa? Não, tocar o... Agora é assim. Agora é assim. Apareceu mais um soco, eu achei. Mas é agora, não é? Não, mas eu tomei um susto. Aquele negócio de tocar a pessoa e... Mas agora não é assim que a gente... Não sei. Ficou tanto tempo. O jeito que ela pensa, eu não posso fazer, não. É boliche. É boliche, você não pode. Não, não pode. Mas eu acho que isso tudo, a gente valorizou a mesa. Sim. Sabe, a mesa para supervalorizar. A gente valorizou o que perdeu, né? O que perdeu. A gente precisou perder, né? Como sempre, gente, o ser humano é assim. Espero que a gente não esqueça tão rápido, né? Que a gente continue curtindo isso e dando valor à comida mais simples. Eu, por exemplo, não dava menor valor à panela de pressão. Agora, a panela de pressão virou a minha melhor amiga. Tem ela aqui. que acelerava tudo. Você pode viver nove horas e uma hora e quinze? Acelerava tudo. Eu falei assim, nunca na vida eu fiz um buff bourguignon na panela de pressão. Agora eu faço lindamente e feliz. E as elétricas, que não são caras, que você pode programar e você não precisa ficar assim. Você fica de olho, claro. Não, e pensando nisso, no gás é o preço que está na luz. A gente tem que ver tudo isso. É lógico. Foi uma mudança de conceitos. Eu acho que assim, eu, por exemplo, descobri a panela de pressão por uma questão também financeira. Porque ficar aquela coisa seis horas, aquele gás lá, oh, não dá. Agora é 45 minutos. 45 minutos. Eu estou ótimo. Mas vem cá, você falou de questão financeira e a gente falou sobre valorização e até sobre hiperglamorização do chefe em determinado momento. Aquela coisa do cargo de chefe de ser uma coisa hiperglamorizada. A gente passou por um... Acho que passou. Uma geração de alunos saindo dos regressos de universidades de gastronomia achando que vão sair de lá grandes chefes e tal. Você acha que isso acessou um pouco? A gente ainda é valorizado porque somos cozinheiros, mas a figura daquele chefe hiperglamorizou menos ou não? Acho que não, meu. Acho que, assim, por exemplo, a gente vê... E que bom que tem essas diferenças, que eu acho que são ótimas. Quando você vai num restaurante que faz daquilo um primor, não que a gente não faça na comida simples, mas que faz daquilo um primor porque tem um valor alto para chegar ali naquele prato. Ciência envolvida. E tem tudo que ele estudou, tudo que ele se dedicou, tudo que ele errou, que ele fez, que ele acertou e tal, dos grandes chefes que a gente tem. E no Rio, a gente tem grandes chefes, talvez a alta gastronomia, talvez, vou levantar aqui essa lebre, e o outro dia conversando até com o Ivan Rauston, ele falou, cara, a gente, São Paulo, não tem tanto restaurante assim de alta gastronomia, de grandes chefes, como as pessoas vendem. A gente está num momento muito interessante aqui. A gente aqui, gente, a gente está com o Rafa Costa Silva, com o Land Graf, com o Ouro, com vários estrelados aí, eu não ligo muito para essa coisa de estrelado, eu sei que é importante e tal. Para mim, o que é importante é ir lá comer bem. Tomás que assumiu o Olampe de vez e por aí vai, né? Pois é, exatamente. Então, eu acho que assim, isso tem que existir e tem que continuar existindo. O que não pode existir são os fakes, os que se acham isso tudo e que não são, que não tem alma, estofo. Cara, você foi falando isso, foi vindo uma opção de figura na minha cabeça, de repente. Não, porque as pessoas piram, né? Porque elas inventam um prato e acham que não sei o quê. Vai trabalhar, amigo. Tem os que piram, acordaram e voltaram. Acontece muito também. Foi uma onda, acho que é uma onda importante porque deu possibilidade para a gente de... E a gente também foi valorizado, né? Eu acho que assim, o... Demorou muito para acontecer. Se você falar de hervetise, se você falar da gastamina monocular, a gente está falando de livros que, cara, de mil oito... Final dos mil e oitocentos já começou-se a colocar a ciência dentro da cozinha para testar e entender processos. A gastamina monocular começou aí e aí surgiu nos dois mil. Isso não era novidade. Não, é tudo... É tudo revisitado. É, aí volta usando equipamentos novos e gás. Fazendo associações com empresas bacanas. A base científica já estava escrita lá há muitos anos. Foi... Na realidade, aproveitou-se o momento e é assim a história é, né? Sim. A gente vai e volta e volta sempre os mesmos... E é muito culpa do público também porque a resposta do público foi muito positiva. Ah, o que é isso? Picolé de nitrogênio, espumas, não sei o quê. Eu quero ver. E aí, quando o público responde assim, a crítica respondeu muito bem a isso, a experiência, os sabores exuberantes e explosivos. e o Adriá fez coisas fantásticas. Nossa, foi incrível. Não, o que a gente aprendeu com ele, as coisas vão ficar, mas passou por um peneirão. É, mas a diferença do Adriá era a seguinte, quando eu vi uma entrevista com ele, que eu disse, cara, aqui é só essa onda. E ele passou uma temporada só isso, né? Só um auriculado, só as experiências, só a explosão na boca, quatro horas de almoço. Aí, uma entrevista dele dentro do escritório, estava lá o Guido Culiner na prateleira. E ele bebeu na fonte da França total, Ele fala isso, né? E aí tem gente que nem caldo sabe fazer e aí fica vendendo. Então, acho que é isso. Talvez a pandemia fez esse peneirão, sabe? Ficaram... Quem vai... Não é assim, ah, a alta gastronomia acabou, pelo amor de Deus, que isso não acabe. Não, não pode. Tem que continuar as figuras. Eu acho que reduziu e vai reduzir mesmo. É, vira um detalhe, né? É importante você ter uma carga de... Isso não é Brasil, né? Isso é mundial. Lá fora a coisa está difícil pra caramba. Eu acho muito bacana você ter uma mega carne bem grelhada na brasa e aí uma espuma de alguma coisa para te dar uma nota de sabor e textura. tchau, tchau. 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 Tchau.